E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um Moni Glitch para duplicar carros massivamente? Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar ter um complexo e um Avenger. Estou entrando aqui no meu Avenger, meu amigo que vai me ajudar, entra aqui do meu lado, aí pessoal eu vou colocar seta para a direita para ir no menu do Avenger, depois vou dar bolinha e colocar o cursor em cima de sair do complexo. Nessa parte você precisa ser bem rápido. O que você confirmar no X, você fecha o jogo bem rápido mesmo. Essa parte você precisa fazer bem rápido. Aí seu amigo vai ficar numa tela preta infinita e você volta para o jogo. Então vamos lá! X, fecha o aplicativo, volto para o jogo. Meu amigo que está na tela preta infinita vai mandar um convite de jogo coletivo para mim. Nós estávamos numa sessão apenas por convite, mas funciona em qualquer sessão. Estou super acelerando o vídeo. Meu local de restauração não estava dentro do complexo, mas sem problema algum eu vou entrar no complexo. E meu amigo vai continuar naquela tela preta carregando infinitamente. O Glitch é muito fácil pessoal. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem! Com esse Glitch você consegue fazer placa zerada, você consegue colocar bicicleta, aeronaves aqui dentro. Vejam, meu amigo continua ali. Para desbugar o meu amigo, eu vou apertar o botão Options, vou em Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um Serviço Titânico. Vou até o Lobby, vou deixar fechado, depois vou mandar um convite para o meu amigo pela pare de jogo coletivo e aí vou clicar bolinha para sair e vou ficar na tela preta de alerta para sair. O meu amigo vai aceitar o convite do jogo coletivo e vai ficar na tela preta para entrar. Assim que ele fizer isso, que ele estiver na tela preta, ele me avisa que ele estiver ali no alerta para entrar. Aí eu vou confirmar a minha mensagem aqui. Vou sair. Vou aparecer lá embaixo. Chegando lá embaixo, eu aviso o meu amigo e ele confirma para entrar. Vai dar para ele que a sessão não existe mais, ele vai voltar para cá e vai conseguir sair do Avenger sem nenhum problema. Agora eu vou lá fora e vou solicitar um veículo de qualquer garagem. Se você quiser, você pode se registrar como presidente de Motoclube e se você tiver Fágio em diversas garagens, basta ir chamando a Fágio e aí você vai duplicando e salvando no teu centro de operações móvel infinitamente, pessoal. Eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar um RH-8 gratuito que eu tenho em uma garagem aqui próxima. Caso você não tenha um centro de operações móvel, basta voltar com o veículo duplicado na garagem do veículo gratuito que você solicitou. Duplicou o carro, você pega o carro duplicado e devolve na mesma garagem do carro que você solicitou. Vejam a placa, essa placa vai passar para o carro duplicado, ou seja, o carro duplicado você vai conseguir vender sem nenhum problema. Eu recomendo sempre, pessoal, não venda mais do que 3 carros por dia e de preferência não venda um atrás do outro. Venda um agora, deixa passar algumas horas, venda o outro, assim você nunca vai cair no limite diário de vendas. Estou voltando para o complexo. Agora nós vamos lá no carro que nós vamos duplicar. Pode ser carro com placa zerada ou não, tanto faz, porque o carro duplicado vai pegar a placa do carro que está lá fora. Entro no carro, meu amigo vai do lado do passageiro, vai apertar triângulo e segurar. Assim que ele tocar na porta, eu aperto triângulo para sair. Ele vai passar para o banco do motorista e já consegue movimentar o veículo. Ele vai levar esse carro lá embaixo, vai travar ele ali naquela escada transparente, vai travar as duas portas. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e se inscreva também no canal secundário, um canal especial de lives e também de outros jogos além do GTA. Lembrem de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. O link do canal secundário está na descrição desse vídeo. Assim que meu amigo travar as duas portas do carro, ele vai apertar triângulo para sair e eu vou apertar agora triângulo e X ao mesmo junto. Aqui na bolinha amarela, da saída do complexo, eu aperto X e triângulo juntos. Apareço do lado de fora, já com o carro duplicado, com a placa do carro gratuito. Olha que legal, pessoal! Para salvar, basta você levar esse carro lá na garagem onde você solicitou o RH8 gratuito ou você chama o centro de operações móvel para quem tem e guarda o carro no centro de operações móvel. Aí é só continuar a duplicação infinita, porque o carro que a gente utilizou para duplicar lá no complexo, ele continua no complexo na mesma posição, pessoal. Isso é muito legal, por isso que eu digo que o Glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Vou colocar o carro lá dentro, vou colocar a seta para a direita, vou confirmar a substituição. O veículo que estava dentro do com vai lá para a vaga do carro do RH8 gratuito, que agora não existe mais, é esse carro duplicado. Vou voltar no complexo, me registro como presidente do motoclube, devolvo o carro na garagem, que no caso ele vai voltar agora para o com. Então, chamo um novo veículo ou uma moto fágil de qualquer garagem, deixo aqui fora, volto para dentro do complexo e continuo a duplicação. Demais, né pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do Glitch, do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.